Nós somos a Doutrauma, e o nome dessa música se chama Demônio pra Si 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 Melônio pra Si A violência da poltura é um sofrimento de olho Que liga a louca, porque sou crôles Esse marasco é o mais de vergonha Eu que sou louco, só que é graçado Agora presta atenção, olha o que está acontecendo Que o antigo saio ocultou E tem uma marcha de proteção Toda extrobeda Mota fogo é uma marcha Eu que sou louco, só que é graça E tem uma marcha de proteção Toda extrobeda Toda extrobeda Toda extrobeda Ligar, mas E tem uma marcha de controla Comunicou, digamos que é o mesmo Toda extrobeda Música E o povo ainda é motivado Acorda Ele é um milagre De uma situação de dezena fé Dando o dedo a queimou Acorda Ele é um milagre Apparently I'll Be Loved Que a gente amontala A gente ama A gente ama A gente ama